As equipes de saúde da Santa Casa de Passos começaram a perceber o aumento de pacientes infectados pelo vírus nas últimas duas semanas. O médico e coordenador da UTI, Rodrigo Silveira, explica o que pode ter ocasionado a volta desses casos na região. A gente acredita que isso pode ser o reflexo de um relaxamento das medidas restritivas, né? Em relação à prevenção de contaminação e também uma possibilidade maior de circulação de cepas do vírus causador da Covid. Este é o principal motivo que acreditamos estar colaborando para esse aumento do número de casos. As quedas na temperatura também podem estar contribuindo, né? A gente acredita, já que houve um aumento dos casos de síndrome gripal. Seja ela resfriado, gripe e a Covid-19. Segundo o médico, há leitos prontos, tanto na enfermaria quanto na UTI, para receber pacientes mais graves caso aconteça nas semanas seguintes. São pacientes adultos, alguns idosos, né? Todos eles têm comorbidades e temos pacientes não vacinados e também pacientes vacinados. A gente teve internação de pacientes com todo o esquema vacinal atualizado e completo. É muito importante deixar claro que a pandemia não acabou, né? O vírus vai permanecer circulante na comunidade. Então, a gente ainda utiliza máscaras dentro do hospital e a gente sabe que a máscara pode proteger da contaminação. Então, se o paciente, a pessoa tiver patologias de base, é aconselhável que tome um cuidado maior, já que ela está em maior risco de complicação caso desenvolva a infecção pelo vírus da Sars-CoV-2. Os pacientes atualmente internados na Santa Casa de Passos, segundo o médico, são adultos e idosos. E todos têm comorbidades. Ainda segundo o médico, há pacientes vacinados e não vacinados infectados pelo vírus. A grande e maior parte desses atendimentos de formas leves, né? Mas tivemos internações em UTI e alguns desses pacientes já estão na enfermaria. Até o momento, todos eles que estão internados encontram-se na enfermaria, mas a UTI está com leitos prontos, né? Sabendo da possibilidade de aumento de casos graves nas semanas seguintes. Em outras cidades da região, também há registro de internações de pacientes com Covid-19. Em Poços de Caldas, atualmente, duas pessoas estão internadas na UTI da Santa Casa. Em Pouso Alegre, duas pessoas estão internadas no Hospital Samuel Libânio. Em Varginha, são seis pessoas internadas na enfermaria do Hospital Regional e na UPA.